Senhoras e senhores, é com muita alegria que eu informo pra vocês que finalmente o Nether vai deixar de ser só um local de passagem e um local pra pegar as cabeças de Wither pra virar um dos mundos mais legais e divertidos de todo o Minecraft. É isso mesmo, estamos aqui na primeira snapshot do Minecraft 1.16 e eu tô muito, muito, muito animado. E sim, além dessas armaduras que eu tô usando aqui, essas coisas maravilhosas, essas ferramentas feitas com o novo minério do Nether, a gente tem muita coisa pra mostrar, então vamos começar. Aqui você pode ver todas as modificações que chegaram nesse snapshot, lembrando que teremos muito mais novidades nas próximas, tem muita coisa pra ser adicionada ou que foi adicionada mais ou menos nessa versão aqui. Então continua acompanhando comigo pra ficar sempre atualizado. O link desse snapshot tá aqui na descrição, lá você pode ler tudo que foi adicionado certinho e nós passaremos pelos pontos mais principais aqui, inclusive até correção de book tiveram algumas coisas muito legais, mas que a gente não vai comentar nesse vídeo, porque a gente vai focar no que realmente importa, que é o update do Nether. E pra começar, a gente tá aqui no bioma Minecraft Warped Forest, que é um dos novos biomas que foram adicionados. Nesse bioma aqui, a gente já tem esse novo bloco chamado Warped Neon, e em cima dele nasce essas Warped Roots, que é um dos blocos também que foram adicionados. Essa árvore aqui que tem uma textura completamente nova é o Warped Steam, lembrando que eu vou passar por todos os itens que foram adicionados aqui com vocês também, daqui a pouco, ok? Além disso, a gente tem novo fungo, que é o Warped Fungi, a gente tem uma nova fonte de luz, que é essa Shroom Light, e esse bioma é um dos biomas mais tranquilos do Nether, tá? A Mojang informou que esse bioma aqui será extremamente tranquilo, tanto que a gente pode ver aqui que o spawn desse bioma é só os nossos queridos Endermans. A gente não vê mais nenhum outro mob, pelo menos por enquanto, nesse bioma, né? Então, assim, o que é muito... aqui também a gente pode notar mais uma erva nova, que é essa Crimson Roots, que ela é irmã dessa outra aqui, que é o Warped Roots, né? Que ela também aparece mais no outro bioma que a gente vai ver daqui a pouco, que é justamente a Crimson Flourish. E o mais legal é que esse fungo aqui, assim como o cogumelo vermelho, ele é utilizado para spawnar essas árvores aqui, então a gente pode spawnar essas árvores em todos os lugares, tá? Esse bioma do Nether Antigo, ele foi rebatizado para Nether Wastes, então ele fica entre os biomas novos, e aí você tem essas faixas do bioma antigo, né? E a Fortaleza do Nether, ela pode spawnar em qualquer bioma, não necessariamente só aqui no bioma antigo, no Nether Antigo, né? E para localizar os outros biomas, eu vou usar mais uma novidade, que é o Locate Biome, que é um comando que pode ser utilizado aí no modo criativo, eu vou localizar uma Crimson aqui, vou dar um TP para lá, e maravilha, a gente já está aqui no segundo bioma, que é a Crimson Forest. A Crimson Forest, a gente tem, é como se fosse o irmão gêmeo do outro bioma que a gente estava, só que vermelho, né? Lembrando que em todos os biomas foram adicionados essas partículas, esses pólios no ar, assim, né? Quando a gente sai do bioma aqui, inclusive a gente tem dois, um do lado do outro, aqui a gente tem esse efeito do fogo azul, depois a gente sai e fica vermelho, e agora a gente entra e fica um pouco mais escuro, vocês conseguem notar a diferença? Olha só. Eu acho que essas mudanças vão ficar, assim, um pouco mais fluídas logo, logo, lembrando que essa é a primeira snapshot. Aqui a gente deu a sorte de spawnar entre os três novos biomas, olha só. Mas antes de explorar aquele lá, vamos focar nesse aqui. Olha só, a gente já tem esse bloco novo, a gente tem também as Crimson Roots, que é mais específica desse bioma aqui, né? E assim como, no caso, esse fungo, o Crimson Fungin, lembrando que como a gente tá em uma snapshot, não tem tradução dos blocos ainda, mas assim que a gente pegar um Boney Mew e jogar nele, ele também vai gerar essas árvores aqui, que tem essa nova vinha, essa Whipping Vines aqui, que ela dá de cima pra baixo, ela pode crescer, se eu não me engano, até 26 blocos, inclusive a gente pode fazer uma farm dela. E é claro, a gente tem aqui também a Shroom Light spawnando, pode spawnar ou não nas árvores. E olha só quem que a gente encontrou aqui, um Hoglin, um Hoglin que foi adicionado nessa versão, mas assim, ele ainda não tem, ele não funciona, tá? Ele só fica andando, ó. Se eu mudar aqui pra Survival e bater nele, nada vai acontecer. Se eu matar ele, também não vai spawnar a carne dele por enquanto, mas a gente já consegue prever um pouco mais do que vai ser adicionado nas próximas versões. E aqui, a gente já entra em um outro bioma novo, que é o Soul Sand Valley. O Soul Sand Valley, que tem dois blocos novos, na verdade, um bloco novo, né? Que é o Soul Soil, que é esse bloco aqui, que é parecido com a areia das almas, mas a areia das almas tem esse efeito aqui, que deixa a gente andar um pouco mais devagar. O Soul Soil, ele não, ele não faz isso acontecer. E o mais legal é o seguinte, se você pegar aqui, ó, a pederneira e colocar fogo em cima desse bloco, o fogo fica azul. Mas olha só que coisa mais bizarra. Se eu mudar o meu modo de jogo pra Survival, eu não pego fogo azul. Eu pego fogo vermelho. Espero que a Mojang também resolva isso aí nas próximas versões. Cara, enquanto eu tava pegando fogo ali, olha só essa geração aqui natural. Sim, isso aqui é realmente o bloco de fungos do Nether, né? Esse bloco que spawna aqui é o bloco de fungos do Nether. Ao contrário desse de cá, que é um bloco novo que foi adicionado, que é o Warped Warth Block. Eu vou falar sobre a geração desses blocos daqui a pouco. E o mais legal desse bloco, é claro, é o fogo, é esse fogo azul aqui, cara, que é muito legal. Voltando aqui pro Soul Sand Valley, ele pode spawnar essas ossadas aqui, esses blocos de ossos, indicando que outros seres habitavam aqui antigamente. E ele tem esse fogo aqui, ó. Além de ser um pouco mais azulado, mais forte, ele fica caindo algumas partículas que estão bem legais. Esse bioma também pode spawnar esqueletos. Claramente, a gente pôde perceber que o spawn está um pouco zoado aqui no Nether ainda, mas já deu pra perceber que alguns biomas vão spawnar mais mobs do que outros, né? E, é claro, né? A gente ainda continua com as nossas pedras luminosas. E também tem esse novo bloco, que é o de basalt, que ele sai lá do teto até encontrar o chão, que ele é específico aqui do Soul Sand Valley. Dentre os três novos biomas novos, o mais difícil de encontrar, com certeza, é o Soul Sand Valley. Ele tem menos probabilidade de... Nossa Senhora, de que bug, de aparecer. Nossa! E Snapshot é um negócio muito engraçado, porque tem uns bugs muito bizarro. Mas... Até o próprio Nether também, é um pouco o Nether antigo, chamado de Nether Waste. Ele está um pouco mais difícil de ser encontrado, o que é bastante legal. Mas o mais importante, o mais importante mesmo, é o novo minério, que pode ser encontrado abaixo da camada 20. Vamos ver se a gente consegue encontrar um aqui. Eu entrei no modo espectador aqui, para ver como esse novo minério, o Nether Itch, que não tem a tradução ainda, ele é gerado. Ele é extremamente raro, e ele só pode ser encontrado embaixo do mar de lava, né? Então, assim, ele, além de ser extremamente raro, é difícil de pegar, ele tem algumas propriedades bem interessantes, que a gente vai ver daqui a pouco. Finalmente, eu consegui achar um minério aqui, está dentro de um mar de lava aqui. A gente achou um minériozinho aqui. E realmente é um minério muito, mas muito difícil de encontrar. Vai dar mais emoção aqui para o Nether, e fazer aventuras, procurando esse novo minério do Nether. Então, vamos ver quão difícil é quebrar esse novo minério, o Ancient Debris. Você só consegue quebrar ele através da picareta de diamante. Você vê que ele é bem difícil de quebrar, ó. Não quebra com a de ouro, ok? Ele é muito mais raro que o próprio diamante. Então, realmente é bem difícil de encontrar. Depois que você pegar ele, vamos aqui no alto forno. É claro que eu estou usando o alto forno aqui, porque ele é mais rápido do que a fornalha convencional. Ele vai jogar aqui para a gente o Netherite Scrap. A gente precisa aqui de 4 Netherite Scrap. Vamos pegar. Beleza? E agora, para a gente transformar isso em uma Netherite Ingot, nós vamos precisar de 4 barras de ouro e 4 Netherite Scrap. Então, para você compreender o quanto é difícil fazer a cada 4 Ancient que você achar e você minerar, você vai fazer uma Netherite Ingot. E a partir disso, você vai pegar a sua picareta e vai colocar aqui um Ingot para gerar a ferramenta de Netherite. E por falar nas ferramentas e armaduras de Netherite, vamos ver aqui qual que é realmente a diferença entre elas. Olha só. A espada de Netherite tem uma velocidade de ataque de 1.6, mas tem um dano de golpe de 8, diferentemente do dano aqui da espada, que é de 7. O capacete, resistência de armadura 2, aumenta para 3, pontos de armadura 3 permanece, mas tem resistência à repulsão 1. Então, ataques de esqueleto, você vai sofrer menos dano, assim como também aquelas bolas de ghast. Menos dano, mas menos repulsão. No caso aqui do peitoral, mesma coisa, mais 1 de resistência. No caso da calça também, mais 1 de resistência, mais a resistência à repulsão. E no caso das botas, a gente tem mais 1 de resistência também. No caso da par, uma diferença aqui de 1 de dano por golpe, a velocidade é a mesma. No caso da enxada, ela permanece a mesma coisa, né? Tanto a enxada de Netherite e tanto a enxada de diamante tem as mesmas características, eu acredito que isso talvez possa mudar. Em relação ao machado, também aumenta 1. E em relação à picareta, também aumenta 1. Aqui, vamos ver na prática como que funciona essa armadura contra os esqueletos, essa questão da repulsão. Vamos ver. Olha, isso, elas aguentam muito mais. Ih, um tá pegando o outro aqui. Ah! E olha só, vamos comparar a durabilidade. Olha, a durabilidade do capacete de diamante é 363, foi aumentado para 407, é considerável. De 528 foi para 592. De 495 foi para 555. Isso aqui também foi bastante considerável. De 429 foi para 481. O machado, vamos ver. Nossa, 500! 500 de durabilidade. Dura bem mais que isso. Olha só isso aqui também. A espada, praticamente, mais 500 de durabilidade. A picareta, é... Parece que eles adicionaram praticamente mais 500 de durabilidade nas ferramentas que a gente pode ver aí que dura muito. Mas, muito mais do que a armadura, do que as ferramentas e a própria armadura também de diamante. E eu fiquei sabendo que agora, aqui em cima, no Void, vai spawnar algumas árvores, cara. Olha aqui, eu estou em um bioma. Então, spawna a árvore aqui em cima. Não sei se é bug da Snapshot. Ou isso vai continuar. Mas eu fiquei sabendo. Tinha muitos rumores de que aqui em cima ia começar a spawnar mob também. Assim, mob em cima da rocha matriz. Que ia quebrar várias farms. Vamos ver, vamos observar. E ver como que a Mojang vai lidar com essa questão. Porque vai quebrar muitas, mas muitas farms aqui no Minecraft. Ah, e uma coisa muito legal das ferramentas novas de Netherite é quando elas caem na lava. Vamos jogar aqui. Olha só, vamos esperar um pouquinho. Ela boia de volta, galera. Olha aqui, ela está aqui boiando. Não parece ter nenhum dano na durabilidade dela. Vamos fazer o teste aqui. Jogar ela aqui nesse canto de carga. Eu acho que ela vai subir mais rápido. Estava 1,977 e agora continua 1,977. Então, não afeta a durabilidade. E é claro que isso estende para todos os itens de Netherite. Eles não queimam na lava. Então, muito útil para as aventuras no Nether. Onde a gente caia na lava e perdia tudo. Pelo menos com as armaduras e as ferramentas de Netherite. A gente vai estar a salvo desse mal, né? E outra coisa especial também das ferramentas e dos itens de Netherite é que eles têm mais chance de receber encantamentos melhores. Sim, muito mais chance do que os próprios itens de ouro. E agora chegou a grande hora da gente ver todos os itens que foram adicionados. Assim como algumas outras curiosidades legais. O que a gente pode começar aqui falando sobre como esses blocos são quebrados. Como você pode obter esses novos blocos no Minecraft na versão 1.16. Aqui uma coisa muito legal que eu não me canso é esse fogo azul. Que foi adicionado aqui. Que pode ser adicionado em cima da Soul Soil. Lembrando que o fogo, no caso da Soul Soil, você pode andar tranquilamente em cima dela. E no caso da Areia das Almas, ela diminui a sua velocidade. Em relação a esses dois novos blocos do Minecraft. Tanto o Crimson Neelion e o Warped Neelion. Você pode pegar eles com picareta. Você poderá pegar eles, na verdade, com picareta. Esses dois novos blocos aqui também. O Crissom Stem e o Warped Stem. Você pode pegar, logicamente, com machada. Até porque eles tem o mesmo comportamento de um tronco. Apesar de ter esse efeito extremamente doido. Como se fossem veias. Olha só. São veias que ficam pulsando. Tanto a vermelha, tanto a azul. Elas ficam mudando de cor. Brilhando. Isso ficou bem bonito. Vamos ver se isso acontece aqui também. Não. É só aqui nos troncos novos. Olha só que maravilhoso. E eu não tinha mostrado aí para vocês ainda. A gente tem uma nova tocha. Que é a Soul Fire Torch. A gente pode fazer ela usando graveto, carvão e Soul Soil. Então a gente consegue, através de uma Soul Soil. Um graveto, um carvão. A gente consegue quatro Soul Fire Torches. Que elas iluminam menos do que a tocha normal. A tocha normal ilumina até 15. Ela tem um poder de iluminação de 15. Essa tocha aqui tem o poder de iluminação de 10. Assim como um novo tipo de lampião. Que é o Soul Fire Torch. Soul Fire Lantern. Desculpa. Que com a pepita de ouro. E a Soul Fire Torch. A gente consegue fazer o lampião novo. Da mesma forma que a gente faz um lampião. Só que a diferença é que a gente usa uma Soul Fire Torch. E ela também ilumina 10. Assim como a nova tocha. Aqui a gente tem os novos tipos de madeira. São três. Você tem a madeira convencional. Que você pega esse novo tronco. E transforma. Aí a gente tem aqui a azul e aqui a vermelha. Que fica roxa. Fica um pouco parecido com aquele bloco da Fortaleza do Nether. Eu achei um pouco parecido demais. Na verdade. Eu acho que talvez se ele fosse um pouco mais vermelho faria sentido. Apesar que dentro do tronco é mais roxinho. Então acho que foi nessa linha aqui que eles se basearam. E aqui a gente tem dois novos blocos. Na verdade um novo bloco. Que é o Warped Block. E esse bloco aqui que é o bloco de fundos do Nether. A gente já encontra. Eu vou mostrar ali para vocês como que a gente pode craftar. Porque o Warped Block não é craftável ainda. Não sei se isso vai acontecer nas próximas snapshots. E aqui é claro né. A gente já está aí acostumado a fazer os blocos de fundo do Nether. Que a gente crafta com o fungo. Aqui a gente também teve a Shroom Light. Que é uma nova... É como se fosse uma lanterna aí né. Ela é muito parecida com a pedra luminosa. Mas um pouco mais bonita. Diria eu. Ela também ilumina... Ela tem o poder 10 de iluminação. E aqui na frente a gente tem as variações desses dois novos troncos. Aqui a gente tem os Crimson. E aqui a gente tem os Warped. Então temos laje, escada, temos placa de pressão, temos alçapão. Esse alçapão aqui ele é mais reto. Esse alçapão a gente tem um outro desenho. Um pouco mais curvo. A gente tem também cerca. A gente também tem fences. E aqui botões. Botões. E as portas que tem as texturas mais legais. Essa textura aqui já é legal. Mas essa aqui cara é muito mais bonita. E sabe a real? Combina muito com construção no fundo do mar. Não sei se eles pensaram nisso. Apesar que tipo Nether né. Não tem nada a ver. Mas combina muito com construção no fundo do mar. Aqui a gente tem o novo bloco de Basalt. Que ainda não pode ser craftado de nenhuma forma. E não tem nenhum uso. Eu acredito que isso vai mudar nas próximas versões. Que pode ser recolhido com a picareta. E aqui a gente tem novos itens que também foram adicionados. E que a gente já viu. Warped Roots. A gente tem aqui a Nether Sprouts. A gente tem a Warped Fungi. A gente tem a Crimson Roots. E a gente também tem a Crimson Fungi. E lembrando que a gente tem novas vinhas. A Whipping Vines. Olha só como é que elas estão bem bonitas. Lembrando também que elas podem crescer até 26 blocos. Aqui é quando ela está com um só. Depois ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Até chegar embaixo. E olha só que efeito legal. Que efeito mais bonito que vai dar no nosso mundo novo. Eu estou muito animado com isso aqui. E uma coisa muito legal é o seguinte. Deixa eu jogar tudo aqui dentro. Vou pegar esses dois blocos aqui. E a farinha de osso. Vou colocar um bloco de cada lado. E olha só que legal que a gente pode fazer aqui com o Nether Watch. E com a farinha de osso. Se eu colocar a farinha de osso aqui, olha só. Isso começa a lastrar. É quase um jogo isso aqui. Dá para fazer um gameplay legal com isso aqui também. Mas o mais legal é que você pode colocar um e através dele dissipar esse bloco aqui para todos os outros Nether Watch que tiverem do lado. É uma propriedade especial desse bloco. E aqui eu queria mostrar para vocês. Nós temos um Crimson Fungi. Vou pegar a farinha de osso. E vai spawnar uma árvore. Assim como a gente viu lá na Crimson Forest. Olha só. Essa árvore aqui até spawnou com a Shroom Light. Não é sempre que spawna com a Shroom Light. E aqui também. A gente vê o outro tipo de árvore que também vimos. Então é o seguinte. Para poder pegar esse bloco aqui. Infelizmente não tem como craftar ainda. Para poder pegar esse bloco aqui. Já tem. Então vamos ver se nas próximas versões a Mojang atualiza isso. E por último. Eu queria propor um teste aqui com vocês. Vou até colocar a noite. E olha só a diferença de iluminação. Aqui os itens novos que foram adicionados. Eles iluminam muito menos do que o Lampião e a Tocha que a gente já tem na versão atual. E faz sentido. Porque esses blocos são do Nether. O Nether é um lugar um pouco mais sombrio. Onde a iluminação ela é um pouco mais difusa mesmo. Então faz sentido não iluminar a mesma coisa. E eu achei muito bonitinha essa tocha azul cara. Olha só esse aqui velho. Parece até aquele cabelo daquele personagem da Disney que eu esqueci o nome. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado de todas as principais modificações que eu mostrei aqui para vocês. Foram muitos blocos adicionados. Muita novidade. E o melhor ainda está por vir. Vai ter muito mais coisas. Tem os Piglins. Tem os Roglins. Tem novas estruturas que vão ser criadas lá no Nether. Ainda que não saíram nesse snapshot. Tem muitos bugs para serem corrigidos. E com certeza vão ser descobertos muito mais coisa legal. Então se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas essas novidades. Que assim que sair eu trago para vocês o mais rápido possível. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um grande abraço. E fui! Fui!